Salve, salve rapaziada! Vamos sair agora aqui, fazer um corre ali Ver se eu compro ali uma Ó delegado, ó delegado, ó Vou ali rapaziada Na loja de material para construção Ver se eu compro ali uma caixa d'água Porque aqui na minha cidade, de Paraná, Rondônia A empresa que fornece água pública pra nós aqui A famosa CAERD Opa! É uma porcaria Tá mandando água um dia sim, um dia não E no dia que é pra vir água não vem Tá meio ruim também, tava ruim Agora parece que piorou Vou comprar uma caixa d'água ali pra poder Encher a caixa de cima da casa E já vou deixar essa caixa nova que eu vou comprar No chão pra poder ficar cheia, entendeu? Um reservatório de reserva Alô! E aí, rapaziada, vamos chegando com tudo Mais um Motor Vlog daquele jeito Canal NVA 99 aqui de Gip Paraná, Rondônia, beleza? Se você tá chegando aqui no canal agora e é novo, já vai se inscrevendo aí Já vai deixando seu joinha pra fortalecer, fechou? E é nóis, rapaziada Quarentena, tem um monte de lugar fechado O pessoal tudo de máscara Aqui na cidade, todo lugar Toda loja, mercado Só pode entrar de máscara, entendeu? Se você tiver sem máscara Fudeu, não entra Fui no caixa rápido ali Na caixa econômica Sacar um dinheiro ontem Esqueci minha máscara Olha que eu tava no caixa Já sacando dinheiro Era uma mulherzinha lá Que trabalha lá Vem embaçar comigo Moço, tem que sair, por favor Você tá sem máscara Falei, não Eu vou sair na área Já tô com o dinheiro aqui saindo já Eu fiquei lá Vou cortar a caminha aqui Porque ali tem um sinal E o sinal não presta não É isso aí, rapaziada Motor Vlogzinho Rápido, beleza? Só pra não ficar sem Motor Vlog Aqui no canal Porque tem uma tropa aí Que gosta de Motor Vlog, né? Eu tô me empenhando Em trazer bastante Deli Vlog Pra vocês aí Pelo menos dois vídeos por semana Eu tô trazendo Aí eu tô me empenhando Pra me fazer fazer o seguinte, rapaziada Trazer No meio da semana Um Motor Vlog Que nem esse de agora E na sexta ou no sábado Trazer Abril Na sexta ou sábado Geralmente eu posto Toda sexta-feira Seis horas da tarde Trazer aquele videozão Com aquela edição top, né? Que vocês estão acostumados aí Daquele jeito Ali que nós vamos ir Vamos ver se tá aberto, né? Por causa da quarentena E a motinha tá fumando Você olha aqui no retrovisor, moleque Só fumar seu branco lá atrás Fazer esse motor aqui uns dias Eita, essa rua aqui é freuda Vai dar uma sapatinha Rua de pedra Melhorar o ângulo aqui do celular Bora, 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 rapaziada Opa, a loja tá aberta Achei que ia tá fechada Vou fazer o corre ali E já volto com vocês Pronto, rapaziada Acabamos de efetuar ali a compra Caixa d'água 500 litros Vai chegar lá em casa hoje Quarta-feira E eu vou ficando por aqui Com mais um videozinho, fechou? Como eu falei pra vocês Motovlog rapidinho Só pra ficar sem conteúdo aqui no canal, né? Só pra trazer um motovlog aqui Pra rapaziada que curte Agora toda... Eita, quase Fui... Eita, quase Fui... Eita, quase Fui olhar pra um lado Quase bati no meio fio ali Vacilão da porra Tem que andar cabreiro, moleque Você tem que ficar cabreiro Cuidando de você Cuidando dos outros Ainda mais de moto Moto é o veículo mais perigoso que tem Porque o para-brisa da moto É a cabeça do peão, tá ligado, né? Eita, porra Aqui, rapaziada Tô subindo aqui A rua São Paulo Aqui, ó A rapaziada que gosta Dos motovlog Mais um videozão Deixei o ângulo do celular aqui, rapaziada Pra filmar Pegando bastante aqui O tanque da moto Assim, ó Eu acho muito top Os motovlog assim Que pegam assim do tanque Do tanque pra frente aqui Como vocês podem ver O ângulo aqui desse celular Olha o grau Eita, aí sim Aqui, como vocês podem ver O ângulo do celular É bem alto Bem aberto É o famoso UltraWide Do Samsung A30S Fechou, rapaziada? C23 aqui, ó Vai no JTK E eu vou ficando por aqui Canal Nvena 99 De Paraná, fechou? Já se inscreve no canal aí, rapaziada Você que não é inscrito Já dá essa força pra nós Porque nós estamos aqui causando Celula Zanga Biarr E é nóis Valeu, valeu, rapaziada Fui